Vem Emerson Carioca, pancada! Gol do Sampaio Corrêa! O goleiro Ranulho repõe. Chegou a ser inocente. Subiu o Atila, tocou de cabeça. Vacilou, pintou! Gol! Emerson! Estava não. Que goleiro! É, goleiro! Vamos! Vamos! Joga pra caralho esse negrinho, tomar no cu! Meu! Vai, vai! A operação do Sidney. Pressão incrível. Maricá sai na cara do gol. Toque por baixo. Pintou. olha o tiro, gol do Sampaio Correia Emerson Carioca